Música Alô, você antenado no TV Cifras, muita paz no coração, muita música no coração e vamos lá, mais uma música bacana para vocês hoje, Ainda Bem. Então, é uma música relativamente fácil, o ritmo é sempre constante, os acordes são tranquilos, mas está um pequeno desafio para você. Essa música, o tempo todo, você vai utilizar pestanas. E essa música é boa para fortalecer a mão de vocês. Se por acaso a mão doer, se vocês sentirem dor nas mãos, na mesma hora podem interromper a música, porque a dor é sempre um sinal de alerta, ok? Então vamos conhecer a harmonia da música. Sol sustenido maior, quarta casa, Dó menor, terceira casa, Dó sustenido com a sétima maior, desse jeitinho aqui, e aproveitando a mesma pestana, ou seja, na mesma casa, né, eu mudo para Dó sustenido menor, ou seja, eu praticamente mexi somente em dois dedos, o dedo 2 e o dedo 4, ó, a pestana ficou quietinha, o dedo 3 também, ó, tá bom? Esses são os acordes da introdução, ok? Vamos executar a introdução, vamos lá. Duas vezes. E vem a primeira história. Então a contagem da música. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Então quaternário, cada acorde ocupando aí um espaço, um compasso de quatro tempos, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, a questão da batida, a questão do ritmo. Então o que acontece? Como você já sabe que a música tem quatro tempos, macete. A mão sempre molinha, mas de forma que o polegar, o indicador, segurando com, não com força, mas o suficiente para não deixar a palheta rodar na sua mão, ou cair no chão, ou cair dentro do violão, né? Que até é o batizado da galera que está começando a tocar violão. Eu brinco com o pessoal aí. Então é o seguinte. A mão bem molinha, bem molinha. No tempo um, é o momento que você deixa somente a palheta descer. E o dois, três, quatro, você fazendo aí um zig-zag dentro do compasso. Então, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mas nesse dois, três, quatro não é somente o zig-zag, tá? Tem que ter aí uma interpretação. Se você ficar igual o robô, vai ficar terrível, ó. Tem que tomar cuidado para não ficar desse jeito. Então, você... Aí que está o feeling do músico. Você tem que perceber o momento de tocar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco. Isso aí, ó, é dentro de poucos segundos, né, ó. Percebe? Ó. Sempre misturando intensidades mais fortes e mais fracas dentro do swing, aí. Para você deixar o teu ritmo bem bonito e bem legal, ok? Agora entra a primeira estrofe. Os acordes são praticamente os mesmos, são os mesmos. Porém, nós temos a presença aí de um penetra, vamos dizer, né? Nós temos aí um sol sustenido com sétima e nona. Basta o dedo quatro descer lá para a sexta casa na primeira corda. Então, ó. A música de cara já... Ele já é o segundo acorde, ó. Ok? E o resto é a mesma coisa. São os acordes que já foram ensinados aí para vocês. Vamos executar, então, essa primeira parte da música. Ok, vamos lá. Volta, pessoal, e continua. Volta, pessoal, e continua. Esse tempo um bem suave, ó. Olha a nona aí, né? Nona e sétima, né? Bem tranquilo. Aproveita a peça na hora, né? E aí, segunda parte da música. Sequência da instrução, né? Bem tranquilo. Só seguir a harmonia, tá? Mesma coisa. Então, nesse último acorde desse trecho da música, você relaxa, porque a música dá aí uma relaxada. E quando os instrumentos voltarem, você volta de novo. Tá bom? Não tem mistério nenhum. Então, basta você... Sempre quando você estiver acompanhando aí as aulas do TV Cifras, é muito importante que você esteja em mãos. A harmonia da música, ou seja, a letra cifrada. Você pode usar o nosso próprio site, cifras.com.br, e vai lá, procure a letrinha lá da música da Valência e da Marta, e procurem tocar, primeiro compreender a aula, e depois seguir a música com os dados aí presentes na nossa aula. Ok? Utilizando aí as técnicas ensinadas. Ok? Então, mais um desafio para você. O restante da música é a mesmíssima coisa. Só você seguir a métrica da canção. Tá aí mais uma sugestão para vocês de repertório. Um grande abraço para vocês.